ai 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 gringo esse aqui é o ritmo delas delas que vai mandar bem safagem pra ela da safadinha de BH que gosta de dançar na peça ah aham 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 caçado velho a quem eles vão suplicar quando souberam que vão morrer o que é isso ? O que é isso, velho? Tem mais um costa, o resto é um inimigo. Eles deveriam reavaliar essa abordagem. Não se distraiam comigo. O que é isso, velho? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.